Vou dar a palavra a Enes Guzmán, que é da Universidade de Santiago de Compostela e do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que vai falar sobre as cartografias regionais em Portugal, reflexos de convergências, conflitos e vazio político, administrativo e cultural. Olá, muito boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Enes Guzmán, eu sou investigadora da Universidade de Santiago de Compostela e investigadora visitante do Instituto de Ciências Sociais. A apresentação que aqui vos trago foi desenvolvida em conjunto com o meu colega João Morato e, no fundo, vem apresentar aqueles que são os primeiros resultados de uma investigação que estamos a levar a cabo em conjunto e que se denomina cartografias regionais em Portugal, convergências, conflitos e vazios políticos, administrativos e culturais. Por que é que é importante falarmos sobre cartografias regionais neste momento em Portugal? Bom, primeiro porque o próprio conceito de região em Portugal está associado a uma série de indefinições e de diferentes formulações. Aliás, eu desconfio que se fizermos aqui um exercício de dividir Portugal regionalmente, vamos ter tantos mapas como pessoas. E é por isso mesmo, porque é um conceito bastante complexo e indefinido. A outra razão tem a ver com o facto de, sobretudo desde 2018, o debate sobre a descentralização através da regionalização voltou ao debate público, depois de quase 20 anos de uma aparente, eu chamo-lhe aparente hibernação, voltou ao debate e, por isso, parece-nos que é o momento ideal de olharmos para o país, fazermos uma radiografia daquelas que são as cartografias regionais que, neste momento, marcam o território português. E também é importante apurarmos os seus significados políticos, administrativos e culturais e, através da sua sobreposição, da sobreposição destas diferentes cartografias, ilustrar aquelas que são as convergências, conflitos e vazios dos limites regionais. Como é que fizemos isto? Fizemos isto através de uma revisão documental, de legislação, planos estratégicos, mas também de narrativas, aliada a uma análise cartográfica feita por sistemas de informação geográficos. Entrando no conceito de região e falando um pouco da sua relevância e da sua complexidade, não é só em Portugal que a região é um conceito complexo, dizer que, ao longo das últimas décadas, sobretudo a partir dos anos 70, 80, se consolidou, politicamente e cientificamente também, a ideia de que a escala regional seria adequada a enfrentar certos desafios socioeconómicos e garantir a coesão entre territórios. Para estas ideias contribuírem, em grande medida, os autores da economia regional que dotaram esta narrativa de exemplos de sucesso vindo dos Estados Unidos, mas também da Europa, e que deram esta ideia de que as regiões seriam os motores da economia global. Dentro da União Europeia, no contexto da União Europeia, a escala regional passou a ser ativamente promovida como espaço de ação política, espaço de ação económica, e hoje em dia o planeamento regional, nas suas mais diversificadas formas, é uma prática comum na quase totalidade dos países da União Europeia. Assistimos, por isso, a uma regionalização da organização territorial e administrativa dos diferentes Estados, no entanto, existe uma grande variabilidade entre os países. Temos modelos como o espanhol, por exemplo, onde as regiões gozam de uma grande autonomia política e administrativa, e temos os casos como Portugal continental, onde não existe um nível de governo de escala intermédia. Então, esta variabilidade coloca-nos uma questão, mas então como é que entendemos a região? A nós parece-nos bastante útil a teoria da institucionalização desenvolvida por um geógrafo finlandês chamado Ansipassi, que é uma teoria bastante relevante dentro da escola da nova geografia regional. E segundo, esta nova geografia regional entende as regiões não como dados adquiridos, mas sim como unidades territoriais que são construídas por diferentes interesses e por diferentes tipos de poderes que existem na sociedade. Então, o que nos diz o Ansipassi, e esta teoria foi especialmente relevante porque nos permite ligar a teoria ao estudo empírico das regiões, o que diz o Ansipassi é que uma região emerge num sistema socioespacial quando adquire quatro formas. Mas estas formas não precisam de ser sequenciais. A sua forma territorial, ou seja, os seus limites no espaço. A sua forma institucional, ou seja, as entidades que têm como âmbito de atuação essa mesma região. A sua forma simbólica, na qual o mais relevante seria a sua denominação, mas também podemos incluir aqui bandeiras e outros tipos de símbolos. E a sua forma identitária. A forma identitária não diz obrigatoriamente respeito aos sentimentos que a população tem em relação à região, mas sim à capacidade das pessoas reconhecerem a existência de uma região. Vou usar muito rapidamente um caso a partir do qual me parece que é fácil compreender estas quatro formas. O caso dos Açores. Os Açores têm uma forma territorial, dada pelas suas ilhas. Têm uma forma institucional, entre outras coisas, dada pelo seu governo autónomo. Têm uma forma simbólica, o nome, bandeira, etc. E têm uma forma identitária. Ou seja, nós somos capazes de reconhecer a existência dos Açores para lá da sua condição de território português. Então é usando esta perspectiva que nos dá a teoria do ANSI-PASI que nos propusemos olhar para as cartografias regionais de Portugal. Aqui importa dizer que consideramos região, toda a unidade territorial que está entre o local e o nacional. Não vou ter tempo de explicar esta genealogia da escala regional em Portugal. Ainda assim não me quis desfazer dela porque me pareceu bastante ilustrativa das várias modificações que a escala regional foi tendo ao longo do tempo. Isto teve implicações em todas estas formas que acabamos de falar. Porque as regiões tiveram diferentes formas territoriais, diferentes formas institucionais. Isto foi alterando ao longo do tempo, ao longo dos diferentes regimes, mas também ao longo dos diferentes executivos no período democrático. Os últimos anos têm sido especialmente animados nesta questão e paira no ar esta ideia da existência ou não do novo referendo. Se tivesse que apostar, apostaria que não vai existir. Ainda assim tem-se discutido bastante e isso também é importante referir. E agora entramos já nos resultados, naquilo que são as cartografias regionais que dividimos em três categorias diferentes. A primeira categoria, denominamos a categoria da administração pública. E consideramos que os dois mapas que são marcantes dentro desta categoria são o mapa dos distritos, por um lado, e o mapa das NUTs 2, por outro lado. O mapa distrital apareceu em 1836. É o mapa que mais tempo vai perdurar em Portugal. É o mapa distrital. Embora tenha vindo a perder bastante protagonismo nos últimos anos, especialmente pelo fim dos governos civis, e também porque tem progressivamente deixado de ser usado como referência para a organização dos serviços periféricos do Estado. Ainda assim, é um mapa usado para organizar regionalmente a segurança social e é um mapa usado para algo tão relevante como a eleição de deputados para a Assembleia da República. Depois temos o mapa das NUTs 2, que aparece com a entrada de Portugal na União Europeia e serve para organizar determinados serviços periféricos do Estado, como sejam os relacionados com a cultura e com o turismo. Quando disse que aquelas duas cartografias eram as mais relevantes, são, mas porque servem de referência para a criação de outras cartografias. Sei que isto é complexo de perceber, mas na realidade as cartografias regionais da administração pública em Portugal fazem uma combinação entre diferentes mapas. Então o mapa 1 é o mapa mais usado, que usa as circunscrições das CCDR e assume as capitais de distrito como delegações. O mapa 2 eu trouxe-o, mas há pouco tempo soube que ele estava a desaparecer, porque na realidade é o mapa que era usado e é usado ainda, está em transição, pela proteção civil, que é muito interessante porque usa o mapa distrital, divide-o em regiões que têm o mesmo nome das CCDR ou das NUTs. Depois temos o terceiro mapa, que é um mapa parecido com o segundo, mas em vez de dividir o país em 5, divide o país em 4. E este é o mapa usado pelo CEF. Depois temos as cartografias regionais da administração territorial, e estas dizem respeito à componente regional do ordenamento do território e consideramos que estas cartografias estão bastante marcadas pela ação das entidades intermunicipais, que são as comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas, e também pelas CCDR. Tanto umas como outras têm sido robustecidas e reforçadas quanto à sua competência e no caso da CCDR quanto à sua legitimidade ainda que questionável. O interessante destes mapas é que, embora o mapa 1 da CCDR não sofreu praticamente alterações desde 79, o mapa 2 das entidades intermunicipais tem sofrido várias alterações e estamos ainda agora a discutir uma nova alteração. A última foi em 2012, estamos a discutir uma nova alteração. E agora já entrando na última categoria das cartografias regionais, que lhe chamamos outras, mas também lhe podíamos ter chamado culturais, e estas estão bastante marcadas por aquilo que é a divisão provincial do país. Eu trouxe o mapa das províncias, ainda que a importância desta referência não está tão associada às formas territoriais, mas sim à forma simbólica. Ou seja, as províncias que foram criadas em 1936 pelo Estado Novo e acabam em 1959 permanecem no tempo e no imaginário social durante muitos mais anos, existindo até aos dias 2, dando assim breves exemplos, usando a minha cidade de origem, Braga, não sei se provavelmente veem notícias sobre desporto e veem que frequentemente se fala desporto em Clube Braga como o Clube Minhoto, é algo comum. Ou Braga é capital do Minho, mas que Minho? Braga não está neste momento incluído em nenhuma circunscrição regional que tenha o nome Minho. não existe. Claro que todas estas referências das províncias são territorialmente heterogéneas. Se são importantes em determinadas partes do território, perderam e caíram em desuso noutras partes, como por exemplo no caso da Extremadura. Eu penso que já não se usa praticamente a referência em nenhum caso. As províncias são ainda usadas para a estruturação de projetos de desenvolvimento endógeno e, se estiverem atentos, se forem ao site do IPMA, são usadas para descrever as regiões geográficas, as regiões meteorológicas do país, o que parece bastante interessante. dizer que a sobreposição destas cartografias dá este resultado. Para estes dois mapas utilizamos o mapa distrital e o mapa das NUTs 3 e aquilo que podemos facilmente constatar é que a grande parte do território está submetido a cartografias regionais que são completamente discordantes. Aliás, elas só coincidem se tivermos em consideração os NUTs 3 e os distritos em quatro pontos do país. Se tivermos em consideração o mapa das NUTs 2, o mapa das CCDR e os distritos, é apenas no Algarve que todas estas cartografias coincidem. Então, já para terminar, dizer que neste estudo fomos capazes de identificar oito mapas, oito cartografias regionais distintas que estão, de alguma forma, em vigor neste momento em Portugal. Isto é ilustrativo da gestão incoerente e da gestão instável a que a escala regional em Portugal tem sido submetida. Ainda assim, é importante dizer que a existência de uma escala intermédia de governação em Portugal não impediu a estruturação, ainda que territorialmente heterogénea, de regionalismos de raiz política, administrativa ou cultural, mas ainda assim também foi pouco capaz de consolidar espaços regionais de referência. E isto é, na realidade, uma opção política. Os diferentes executivos foram alterando a gestão da escala regional a partir de diferentes formas. E o mais interessante é que se incluem, é que se introduzem no território lógicas regionais que não dão seguimento às anteriores, mas também não as apagam. Parece quase como ficam com vestígios. Ficamos com vestígios do anterior, não apagamos totalmente o anterior. Isto tem implicações, isto tem custos. Tem custos ao nível da governação multinível, porque isto complexifica muito a noção de que o que é que cada interveniente na governação, quais são as suas responsabilidades, quais são os seus âmbitos de estatuação, dificulta a legitimidade das entidades supermunicipais, cuja ação é, na maioria dos casos, completamente ignorada pela população em geral e também prejudica as dinâmicas de cooperação entre os municípios, já que os municípios estão submetidos a geografias muito instáveis, com espaços diferentes, com âmbitos de situação diferentes, o que complica, obviamente, no dia a dia as dinâmicas de cooperação entre estes municípios. Para terminar, consideramos que a produção futura de escolhas políticas à escala regional deve primar por uma convergência de cartografias que permita a estruturação de espaços regionais coerentes.